Que por sinal, pessoal, dizer pra vocês, meus amigos, pra todo mundo que trabalha, eu não tenho ingresso da Fórmula 1. Quem tem ingresso é a Rosana Saad, quem tem ingresso é o Tocha, quem tem ingresso é a Tati, quem tem ingresso é o Denis, quem tem ingresso é o Schneider, quem tem ingresso é o Antônio, quem tem ingresso... Não sou eu, eu não tenho ingresso da Fórmula 1, eu não tenho e não ganhei também, então não me enche o saco com ingresso de Fórmula 1, vai pro escambau, vocês todos aqui, tá resolvido, pede pra Renata, pede pro Datena, pede pro Denilson, que eles voltam, eu não tenho ingresso, eu não tenho, eu não sou gambista. Can't do this! Ah!